Fala galera, tamo de volta aqui no canal pra mais um vídeo E galera, tô de volta em T5 Online pra mais um Corriginha E galera, hoje tô com uma corrida bem foda aqui O nome da corrida é David Jones, lá do canal Gameplay J Muito foda a corrida E vamos lá, são 8 checkpoints, 2 voltinhas L1, David Jones E vamos lá, tô aqui com o meu Osiris Que tava recomendado só Osiris e que tivesse spoiler baixo ainda E vamos lá, olha lá o Gameplay J Caralho, que foda, mano O cara já bateu ali E vamos lá, tô com 3 caras aí E vamos ver que corrida nos espera Caralho, que foda, mano Olha isso Muito foda, velho Vamos lá, é automático, será? Aí, raspou Muito foda, cara Muito foda, cara Que isso As piruletas Eita Ah, mano Já errei Meu carro rateou, cara Que isso, ele Derrapou e foi Caralho, que foda Com o azul O preto e o branco Ali, cara Muito foda É pra raspar Aê Vamos lá Automático, será? Caralho, velho Que foda, cara Nossa Caralho, mano Muito foda Que isso, cara Meu Deus, cara Quem foi o criador dessa corrida, mano Caralho, cara Que foda, mano Segunda volta Caralho, muito foda, cara Automático sensacional, cara Em homenagem ao David Jones Tomara que ele já tenha jogado essa corrida, cara Sensacional, cara Meu Deus Tô em primeiro Acho que o cara O cara não passou Pedia pra ter spoiler Spoiler baixo Vamos lá Segunda volta Aê Foi Caralho, quase deu merda Aí, agora foi certinho Vamos lá Automático Caralho, olha isso, cara Que foda, mano Flip sensacional, cara Nossa Olha isso, mano Parece que ele não vai, cara Muito foda Vamos lá Então é isso, galera Muito obrigado a quem assistiu Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Valeu